Música Amigos e colegas de trabalho fizeram fila na noite de autógrafos. Todos queriam prestigiar o professor Walter Vissioni Gonçalves, que lançou o livro Programa SESI São Paulo na trilha dos saberes. Nestas páginas, o superintendente do SESI conta a experiência do programa criado em 2007 e que trabalha com crianças e adolescentes da comunidade Heliópolis, na zona sul da capital paulista. O complemento escolar é feito de forma lúdica, com a ajuda de jogos. Elas precisam entender que elas podem, e podem mesmo, né? São maravilhosos, a oralidade dessas crianças melhorou e muito, a escrita, né? O programa começou com apenas 120 alunos e hoje atende mais de mil. O livro serve como apoio para outras entidades que queiram seguir o exemplo do SESI. Nós vamos disseminar o projeto, inclusive, estamos indo provavelmente para o Gajaú, é uma primeira, estamos levando para o interior, em Dayatuba, enfim, na medida do possível nós vamos procurar estimular outras entidades, outras instituições. Basta ter a querência e uma grande vontade que é bem possível. O projeto coloca, de fato, a criança no palco do aprendizado.